Música Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 4 de setembro de 2014. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias pela TV Universitária. Inaugurada oficialmente a Escola de Governo do Município. A ideia da instituição é dar cursos gratuitos de capacitação para servidores públicos em geral. A inauguração oficial da Escola de Governo movimentou o Bloco 8B da UFU no campus Muarama. Por meio de cursos presenciais e à distância, servidores públicos em geral terão acesso a novos aprendizados na área da saúde e educação, conhecimentos específicos. Criada por meio de esforços da UFU, em parceria com a Superintendência Regional de Saúde e a Prefeitura, a instituição possui gestão compartilhada entre os entes federados e vai abranger os 27 municípios da região ampliada de saúde do Triângulo Norte. Só nesta primeira etapa, a escola tem como meta atender quase mil servidores em seis cursos diversos. O primeiro deles, Gestão em Contratos, disponibiliza 160 vagas e carga horária de 60 horas. Os outros cursos oferecidos pela Escola de Governo são Capacitação em Suporte Básico de Vida e Socorro de Emergência, 90 vagas. 80 vagas para capacitação em Terapêutica Odontológica Aplicada. Estão em fase final de elaboração o curso de Capacitação em Saúde da Família e Epidemiologia, Capacitação em Saúde da Criança e do Adolescente e ainda o curso de Especialização em Direito Público, com ênfase em Direito Sanitário. Todas as instituições, e a UFU não é diferente, tanto como a Prefeitura, o Governo do Estado, se ela quer avançar, se ela quer dar retorno à sociedade com serviços cada vez melhores, ela precisa investir no seu pessoal. E investir no pessoal não é só ensiná-los alguma técnica diferenciada, mas é ensiná-los a fazer reflexões sobre os desafios do futuro, desafios dos novos conhecimentos e desafios que a sociedade demanda do Estado. Os resultados sobre um novo estudo sobre a vacina da dengue, feito com 21 mil crianças, mostraram uma redução global significativa dos casos de dengue. E com os avanços dessas pesquisas, será que a dengue pode se tornar uma doença prevenível pela vacinação? É sobre este assunto que eu converso agora com o doutor Marcelo Simão, que é infectologista. Doutor Marcelo, prazer tê-la aqui com a gente. Prazer é meu. Essa pergunta eu passo para o senhor, então. Ela pode, num futuro próximo, se tornar uma doença prevenível pela vacina? Bom, o dengue hoje no Brasil constitui a doença endêmica mais importante que nós temos, né? E a que está em maior expansão. Só para ter uma ideia, nós tivemos este ano já mais de 700 mil casos que foram computados pelo Ministério da Saúde. Sem dúvida, eu acho que no futuro a dengue, o seu controle vai depender de uma prevenção através de vacina. As vacinas já existem, com mais de um laboratório, e tem ainda no futuro outras vacinas com tecnologia até mais avançada, que poderão até oferecer uma proteção maior. As vacinas atuais protegem entre 55% e 60% das pessoas. Isso é pouco ou muito, doutor? Isso é razoável, vamos dizer assim. Não é pouco, mas também não é muito. Se ela tivesse uma proteção de 90%, nós estaríamos mais satisfeitos. Ou seja, vai haver uma diminuição do número de casos de dengue com a utilização da vacina, em pelo menos 60%. Mas a doença não vai acabar. Como você sabe, nós temos quatro sorotipos do vírus, né? Quatro vírus diferentes, por isso a pessoa pode pegar a doença quatro vezes. Portanto, a proteção, teoricamente, deveria ocorrer para todos os quatro sorotipos. Isso não ocorre. Às vezes a vacina leva uma proteção maior para um sorotipo em comparação a outro. Mas, sem dúvida alguma, como no Brasil hoje os quatro sorotipos estão circulando livremente, a vacina é bem-vinda e, sem dúvida, irá diminuir o número de casos, sem dúvida, diminuir o número de mortes ocasionados pela doença. Pois é, nessa situação em que estamos, os testes já passaram? Agora está naquela fase burocrática desse processo? Como é que está? Exato. A vacina já foi testada na Ásia, que tem os mesmos vírus daqui, e mostrou a proteção de 56% na população estudada. No Brasil, ainda, o estudo não está totalmente concluído. Mas, nós pensamos que daqui a um ano, mais ou menos, essa vacina já vai estar testada no Brasil, e aí ela vai passar por todos os trâmites burocráticos, pela Anvisa, pelo Comitê do Ministério da Saúde, para ser aprovada e ser utilizada na população. E mesmo com essa porcentagem de 56%, ela já pode ser colocada à disposição da população? Ou precisa chegar aos testes em 90%, 100%, 100%? Não, 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 ela pode ser colocada. O problema maior é que a estratégia de vacinação é complicada, porque a vacinação são três doses. E essa estratégia de se fazer três doses, encontrar a mesma população, numa área muito grande como é o Brasil, um país extremamente grande, para fazer três doses da vacina é muito complicado. Então, muitas vezes, aquele que tomou uma dose ou duas doses, você não vai tomar, ele mudou, ele foi para outro lugar. Então, toda essa estratégia para se vacinar a população brasileira é complicada. Se a vacina fosse uma dose só, seria muito mais simples. Mas são três doses para oferecer essa proteção de 56%. Tá certo. Só para terminar, doutor, eu vou aproveitar a sua vinda aqui, porque o senhor entende muito dessa área, dessa área de infectologia. As pessoas, às vezes, perguntam por que tantas doenças existem, e por outro lado, existem tantas vacinas, mas não tem vacina suficiente para todas as doenças. Como o caso da dengue agora, é muito difícil essas pesquisas. O que acontece? Eu sei que seria uma aula, mas resumidamente, dá para explicar isso para a população? É muito difícil. Você vê, até hoje não temos uma vacina contra o HIV. Tá certo? Não temos vacina contra a hepatite C, que hoje é a segunda pandemia do mundo. A própria gripe demorou muito, né? É, e a gripe também dá uma proteção apenas parcial, porque o vírus sofre mutações sucessivas, então você tem que tomar todo ano com o vírus novo que está circulando. Então não é fácil, os micro-organismos são complexos. Quando os micro-organismos são mais evoluídos, como fungos, protozoários, esses são mais difíceis ainda de se fazer vacina. Então, realmente, nós já controlamos muitas doenças. Não temos mais sarampo no Brasil, cachumba, rubéola, poliomielite, essas doenças praticamente, varíola, praticamente acabaram no Brasil. Nós já controlamos muita coisa. E outras doenças diminuíram bastante, independente de vacinação, como a doença de Chagas, por exemplo, a citosomose. Mas outras continuam em expansão. Nesse sentido, o Brasil é até avançado, né? Nesse sentido, sim. Nós conseguimos controlar muita doença. Mas tem umas que fojam do nosso controle. O dengue é uma. E estamos aí no advento da entrada de uma nova doença no Brasil, que é o vírus chikungunya. É o que deu no Caribe, né? No Caribe, está no Caribe, já está nas Guiânias. Já há casos autóctones nas Guiânias. E ele fatalmente vai entrar no Brasil. E esse é um problema que nós vamos ter que enfrentar. É uma doença parecida com o dengue, e que provavelmente vai espalhar rapidamente pelo país. É, vamos correr atrás de vacinas, então. Doutor Marcelo, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Volte sempre aqui, tá? Obrigado. Um abraço, boa noite. E agora tem a previsão do tempo. Em Uberlândia, o dia amanhece parcialmente nublado. À tarde e à noite, a temperatura fica estável. A mínima prevista é de 12 graus e a máxima 31. Veja o tempo em outras cidades da região. Em Ituiutaba, céu parcialmente nublado pela manhã. Não deve chover. Mínima de 18 graus. Sol entre nuvens em Paracatu. À tarde, tempo estável. Mínima de 16 e máxima de 30 graus. Em Santa Vitória, o dia amanhece ensolarado. Não deve chover. Mínima prevista de 19 e a máxima não deve passar dos 34 graus. Predomínio de sol pela manhã em Monte Alegre de Minas. Não há possibilidade de chuva. A temperatura varia entre 17 e 32 graus. E depois do intervalo, os detalhes de um espetáculo que vai fazer um tributo a Milton Nascimento. É já, já. Amp? Amp? É já.